Eu costumo dizer que a arte e a ciência da iluminação, elas compreendem tanto a concepção quanto a realização, a criação como a técnica de aplicação. Portanto, a arte e ciência não se separam. Elas são como gêmeos siameses, que são duas cabeças com o mesmo corpo, elas andam para o mesmo lugar, o objetivo é o mesmo. Apenas a maneira de pensar no meio da estrada é que é diferente. Não se chega nunca à arte sem passar pela ciência. Por isso que vocês têm que se dedicar a compreender os conceitos, os princípios, as grandezas da iluminação, da luminotécnica, no caso, a teoria luminotécnica, para chegar a bons resultados, resultados muito mais primorosos, muito mais sofisticados do que pôr uma luzinha e deixar as manchinhas na parede, seja lá como for. Sempre que vocês ouvirem para falar difícil, vocês não se deixem levar. Tentem impedir à pessoa que falou difícil o que ela quis dizer, como ela falou, porque isso vai depurar o nosso ambiente e vai facilitar não só a vossa qualificação, mas a qualificação de todos os jovens que querem seguir em frente na profissão. Então, eu não sou técnico, eu sou mais criativo, é uma coisa muito duvidosa, porque não existe nada na iluminação que não seja a soma de uma coisa com a outra. E depois, evitem as palavras rebuscadas, os textos difíceis. Vocês têm que entender tudo, porque qualquer pessoa, com o mínimo de noção aritmética, sabe fazer tudo aquilo que é preciso fazer na luminotécnica. Claro que sabe o que fazer para os nossos projetos, não sabe o que fazer, na grande, na avançada teoria luminotécnica, que é bastante extensa, muito bem desenvolvida, porque, afinal, tudo começou lá em 1906, quando algumas pessoas interessadas em descobrir ou acertar como corrigir o ofuscamento que se via nas ruas, nas calçadas das ruas iluminadas com as lâmpadas de Edson. No final de 1890, por aí, onde as cidades começaram a aplicar a lâmpada incandescente na iluminação pública, perceberam que, num pedaço do trajeto, onde a lâmpada estava próxima à sua visão, você não via as feições da face da pessoa em frente, o que era extremamente desconfortável, porque era inseguro. Só quando a luz passava às suas costas é que você via a face iluminada da pessoa, ou seja, o ofuscamento, fecha a pupila, e com isso perde a cuidade visual das coisas mais delicadas, detalhes na fisionomia. Então, como isso era muito inseguro, um grupo de pessoas interessadas se juntaram para fundar o IES. Até hoje ele tem esse princípio de promover essa relação entre a fonte luminosa e o sistema de visão. E hoje eles têm uma extensa, é uma ciência enorme e complexa, dirigida principalmente por dois mestres americanos, o Mark Rea e o professor David Lee Lawrence. São dois professores eminências na iluminação, pessoas que a gente deve muito a eles, pelo conduta do desenvolvimento das pesquisas, que formaram, que compreenderam, tudo aquilo que está contido no IES Lighting Handbook, que é uma coisa absolutamente fantástica.